Luiz, boa noite a todos, super educado Luiz, boa noite, bora para mais uma live, chegando na 200, verdade, próximo a 200. Professor, o que a Neo Energia tem a ganhar com aquela negociação com a Itaúsa? Qual a sua opinião sobre esse possível movimentação? Então, primeiramente, muito incipiente ainda, mas basicamente a Itaúsa entrando como minoritária nas operações de transmissão, ocasiona o quê? Uma injeção de capital que a gente pode usar para maior investimento, então ajuda no financiamento da expansão da operação e a Itaúsa tem o que ela gosta de ter, que são várias participações em várias operações, de modo a ficar ganhando, naco aqui, naco ali, dinheiro lá, porque ela tem a operação mais forte ali no caso do Itaú, mas o resto das operações são em menor tamanho, CCR e por aí vai. Então, você basicamente tem esse movimento. Para eles é mais um investimento sólido que deve gerar bastante grana, a parte de transmissão. É basicamente cash call, então é basicamente uma vaquinha de grana. Então, eu tenho a RAP, a Receita Anual Permitida, que regula o quanto eu tenho de ganho. É bem fácil prever fluxo de caixa. A energia roda esse tipo de investimento até a fase de eletrificação muito bem e roda a operação sem nenhum tipo de tropeço. A gente não tem qualquer tipo de problema com qualquer... Aliás, com nenhuma das operações que a gente tem em transmissão no portfólio, a gente tem qualquer tipo de problema. Então, para eles é um investimento sólido, fluxo de caixa tranquilo e garantido. Para a Neo Energia é mais capital para poder investir em outras expansões e rodar mais operações. Porque a Neo Energia, o grande ganho dela é justamente ganhar leilão, ganhar possibilidade de investimento e fazer daquele jeito que eles fazem com grande expertise, redução de custo em menos tempo do que o esperado, que é justamente aquele delta do início do projeto é justamente o que dá a maior raquetada de ganho, certo? Aí, depois daquilo, sim, roda-se direitinho, bá, 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 e tem a rapa e tal. Mas o grande ganho é justamente em você superar o que era a expectativa do governo de abertura da linha de transmissão para o que você consegue fazer efetivamente. Então, assim, acho que é interessante. Não é nada que mova montanhas, mas é uma grana boa que vai entrar, possibilitando financiar mais coisas no pipeline. Se não me engano, estava falando em 50, 500 milhões de euros, alguma coisa assim. De qualquer forma, vejo como bem positivo, mas, assim, nada que mude o modus operandi da operação, nada que altere completamente. Acho que se tem um ponto para tirar que deixa um pouco mais, ah, que inclusive responde o negócio da governança, é assim, a Itaúsa está confortável o suficiente para meter uma paulada de dinheiro ali dentro. Então, assim, isso daí deveria dar algum nível de compreensão do quanto a galera da governança está falando besteira, sabe? Então, porque, assim, se tem alguém que investe bem, de leve, bem, devagar, bem, depois de fazer 300 mil contas, é Itaúsa. Eu teria sido muito mais agressivo dentro daquele bolo de grana que eles têm, certo? Então, acho que é essa. O carimbo da Itaúsa, talvez, seja algo positivo aí para a gente. Mas a grana para financiar a pipeline, em troca de um pedaço minoritário de uma operação, super tranquilo, tá? Não vejo como problema, não vejo a Neonergia negociando mal. Não vejo como problema.